Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Mulher é atropelada em Guaranésia, aconteceu atropelamento na avenida Francisco Pinheiro, no bairro Coab 3, na cidade de Guaranésia. Segundo a vítima, de 43 anos, ela e suas duas filhas estavam na via no momento em que foram atropeladas pelo condutor do veículo Uno, que seguia sentido ao Distrito Industrial e que percebeu que seriam atropeladas e empurrou suas filhas para o lado, mas ela mesmo não conseguiu escapar do acidente. A vítima foi socorrida e levada pela ambulância para o hospital da cidade com escoriações e as filhas não tiveram ferimentos. Segundo o condutor do carro, ele só percebeu as mulheres na via após o atropelamento, quando ele ouviu o barulho no veículo. Ainda segundo a vítima, as testemunhas, as vítimas e testemunhas, o condutor do carro, de 53 anos, estava embriagado. A polícia militar esteve no local e realizou a prisão do motorista e a apreensão da carteira de habilitação do condutor, sendo ele levado para a delegacia de polícia civil. Curta as nossas matérias, deixe um joinha, compartilhe com os amigos e quer saber tudo o que acontece na região, procure nas redes sociais. Magaiver TV De 3 a 30 de junho, o Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café, festival gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café, festival gastronômico. Realização, Prefeitura de Guaxupé.